E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime, e esse aqui é o nosso canal de cortes, e eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai, uma marca de lifestyle de jiu-jitsu, que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável, então, meu irmão, não vacilas, você pode confiar, é o primeiro link na descrição. Mas cara, você trabalha muito, não tem como... Meu pai falou uma coisa parecida, meu pai falou quando eu tava, eu sou de Manaus, né, mas quando a gente tava falando no começo, fui pro Rio de Janeiro com 15 anos, acreditando que... Mas você não tem sotaque de Manaus mais, né? Tenho, pô. Você tem, pai d'égua? Não, mas aí... Marrapaz. Marrapaz, né? Como que é? Marrapaz. Tu é lésbio? É lésbio, é lésbio. Tu é lésbio? Tu é lésbio? Tu é lésbio? Posso só te contar uma coisa? Pode, eu. Eu tava no La Salle. La Salle. Eu acho que eu tinha 16 anos. Primeiro dia de aula, tipo, moleque tímido, tô lá na sala, intervalo, os moleques lá chegaram pra mim, e aí, e aí, é Vilela, né, Vilela, e aí, bora? A gente vai lá atrás da quadra, aqui em São Paulo, isso daqui é meter, é meter. Imagina, os caras chegando pra mim, e aí, Vilela, vamos? Eu falei, mano, o que que é isso? Os caras vão querer me comer, velho. Eu vou virar menino aqui em Manaus? Não, era jogar bola, os caras jogavam bola no recreio, o cara, no intervalo, os caras pra mim, bora, Vilela, bora? Os caras vão querer me comer. Essa foi sensacional. Mas desculpa, eu te cortei sem contar de Manaus, se quiser de Manaus. É isso, aí eu fui, cara, aí quando eu fui pro Rio de Janeiro com 15 anos, meu pai tinha loja. Aí ele falou, olha, tu quer ir pro... Você foi pra trabalhar, pro seu pai? Eu fui pra lutar. Ah, pra lutar? Eu fui pra aprender jiu-jitsu, já era psicopata. Porque lá em Manaus não tinha... O que é o jiu-jitsu não tinha tão... Tão estabelecido, né? Não, tão difundido, tão avançado como no Rio de Janeiro. Eu queria saber como você chegou até hoje. Você foi pro Rio de Janeiro com a cabeça... Com 15 anos, com 15 anos. Alguém ou não? Você ia procurar? Não, eu ia procurar. Eu sabia que era pra treinar com os Gracie's, né? Ah, você queria? É, lógico. Que era o topo. Que era o topo. Aí quando eu cheguei, cara, eu sempre digo que Deus sempre... Pô, eu tenho uma parada, uma força que tudo dá certo. Eu fui parar perto da academia do Carson Grace. Aí eu falando com as pessoas... Tem um Carson Grace ali, tem um Grace ali. Aí eu fui lá, uma parada muito interessante. Aí eu fui lá... Não, tem uma parada mais interessante. O Bolão é um cara de Manaus, já tava lá. Treinando, né? É. Aí eu encontrei o Bolão na praia. Ele falou, porra, o cara quer ir lá na academia do Grace. Não sabia nem que era Carson Grace. Aí o Bolão, não, vai ali naquela outra que é melhor. Filha da mãe... Não, ele queria que eu fosse uma outra academia só pra não ir outro cara de Manaus lá treinar. Eu falei, filha da mãe tá de sacanagem. Já era malandro. Mesmo com 15 anos, já era malandro. Eu falei, não, vou lá no Grace mesmo. Aí fui lá e cheguei... Essa parada é real. Aí cheguei pra ele e falei, pô, eu sou de Manaus. Pô, eu queria vir treinar, mas meu pai falou, tu queres que eu quero ir? Eu não vou ter ajuda, eu não vou ter dinheiro pra pagar a academia. Caramba. E ele virou pra mim e falou, tudo bem. Eu vou deixar treinar duas vezes por semana. Aí, meu irmão, o primeiro dia que ele deixou eu treinar, eu não saí mais, né? Ficava o dia inteiro. Aí já dormia na academia, ajudava a limpar a academia. Porra. Tinha tempo ruim, cara. Não, aí treinava o dia inteiro e foi crescendo, né, irmão? Aí o cara gostou de você. Pô, virou meu segundo pai. Pô, que legal. O Carson Grace virou meu segundo pai. Tanto essa guerra que eu tinha contra o lado da família, era sempre defendendo o nome do Carson Grace. Entendeu? Isso que é uma parada maneira. Não é um cara que era contra a família Grace. Eu defendia o Carson Grace. Por isso que quando começou esse negócio de, ah, negócio de coisa que lembra, aí foi muito pro lado do pessoal. Falei, ah, quer saber? Vai. Porque, porra, entendeu? No final é um grande negócio pra mim. Entendeu? Já ganhei. Então, aí... Aí você tava treinando com ele, ele viu em você um... Cara, ele viu. Tem até declarações dele. Ele falou várias reportagens. Ele nunca viu um cara com uma raça tão grande, com uma vontade tão grande. Ele dizia que eu tinha uma... Carson Grace dizia que eu tinha uma raça de cão pelado. Que se ele tivesse um exército com vários soldados como eu, ele não teria medo de ir pra guerra nenhuma. Porque pra você, eu era aquilo, era aquilo, né? Você não tinha outra opção. Por isso que eu gosto dos lutadores que não têm plano B. O lutador, ele não pode ter plano B. Porque a vida do lutador é muito dura. É, porque se ele falar, ah, se não der certo, eu faço... Ah, já não vai dar certo. Uma vez aconteceu isso aqui em São Paulo. Eu tava em São Paulo. Aí o cara chegou pra mim e falou... Pô, Valide, eu queria lutar o Jungle Fight. Aí eu falei, tá bom. Vamos fazer o seguinte, manda o teu Shardog. Shardog é tipo cartel. É onde tem todas as lutas que o cara já fez. Aí ele... Shardog. Shardog é um site, é o primeiro site americano, entendeu? Aí ele falou, ele falou, tudo bem, mas pô, vamos lá no meu restaurante hoje à noite, pô, a gente vai jantar, eu te mostro o restaurante. Entendeu? Eu falei, pô, irmão, tem restaurante? Pô, então tu já tem plano B, cara. Fica no teu plano B. Deixa a galera que tá na guerra, querendo realmente... Claro, cara. Aí ele... Não, mas eu queria... Não, não, esquece. É, pra ele é uma coisa assim. O Django realmente é pra dar guerra. É pra quem realmente quer o tempo ruim e o tempo todo. Quando você vê um moleque que tá focado só nisso, ele faz diferente. Por que que eu... É a comida do cara, né? Por que eu sou o maior descobridor de talentos da história do Brasil, modéstia à parte? Porque eu converso com os moleques. É. Todo mundo que vai no meu Instagram, eu falo quando... Pô, quer ver? Pode ir lá no meu Instagram, W-A-L-L-I-D-J-F-C. Que é W-A-L-L-I-D-J-F-C. Porque os caras me mandam mensagem direta, eu falo, me manda teu cartel. Entendeu? Eu respondo todo mundo, falo com todo mundo, sabe? Aí as pessoas falam, pô, vai, tu me respondeu? Eu falo, eu respondo todos os aliados. Porque eu digo, quem te segue, quem tá te vendo é teu aliado. Então tu tem que tratar ele bem. Tu tem que tratar todo mundo bem. Mas eu perdi um pouco o fio da meada. Aí falando do Cássio... É, quando você tava lá, cara, você falou que você não tinha grana pra pagar... E ele, porra, ele deixou treinar de graça. Aí eu treinava o dia todo. Aí ele tinha um problema com o outro lado da família. Qual o problema? Você ou ele? Ele, ele o Cássio. Ele mesmo, negócio de herança. Aí eu falei uma vez pra ele, Cássio, não te preocupa que eu vou ganhar do outro lado da família todo. E ele? E ele, porra, ficou calado. E eu fui lá e ganhei mesmo. Sempre representando o nome dele. Eu digo que eu sou o Cássio Grace Forever, ele já faleceu. Mas levanto o nome dele até hoje, entendeu? Porque eu digo o seguinte. Não tem gratidão sem lealdade. O leal é grato. O traidor é ingrato. Concordo, cara. Entendeu? Eu sempre tenho essas letras. Quando eu falo, pô, Valide, a gente gosta de você que ficou com o Cássio... Eu não fiquei, não. Eu sou o Cássio Grace até o último dia. O Juninho, que é o filho dele. O Cássio Grace Jr., pô, nós ganhamos uma faixa preta no mesmo dia. É mesmo? É um cara que é meu irmãozaço, a pessoa dá aula. Todo mundo pergunta, eu não dou aula. Eu não trabalho dando aula. Quando eu parei de lutar, eu fui pro lado profissional. Eu fui produzir o Jungle Fight, fui ser manager. Aí, quando as pessoas veem, Valide, pô, tu não vai dar aula? Tu, pô, tu não dá o seminário? Eu falei, ó, quer aprender? Vai com o Cássio Grace Jr. Que ele sabe tudo, entendeu? Então, eu tenho isso, cara. Mas nessa época, você ganhava dinheiro como? Você tava só treinando ou você tinha um trampo? Cara, eu fui o primeiro lutador. Tu pode fazer um research, uma pesquisa. Eu fui o primeiro lutador do mundo a viver da luta sem precisar da aula. Caramba! Primeiro, porque eu já botava. Eu fui o primeiro cara a botar os patrocinadores no ombro. Ah, uma graninha. Você vê a camisa do Jungle Fight. Já, pô, já. A Bad Boy, lembra da Bad Boy? Lembro, cara. Pô, fui patrocinado pela T-Gec. Aí, os caras chegavam pra mim uma vez, o cara do restaurante. Que é meu camarada, Barra Grill. Pô, aí que minha mulher tá ligando o tempo todo. Pô, tô no meio da entrevista. Muito importante? Tá bom, bicho. Te amo. Pô, não. Porque ela ligou cinco vezes. Você vê que o cara tem medo da mulher, cara. Tá certo. Esse cara sabe o valor da vida. Não, o cara que briga com a mulher é o idiota. É o idiota. É o idiota. Você vai brigar com a mulher? Que porra, bora do meu lado. Ela sabe onde fica a faca na casa e você tá dormindo. Não, é minha parceira. Pô, me ajuda a dormir o negócio todo. Pô, eu vi viajando, que é a vida de louco. Por isso que eu pergunto, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Tá preocupado se tá ligando. É, eu vou, pô. Porque ela sabe quando eu atendo. Aí que eu tava falando do... Tava onde mesmo? Já me perdi o filamento. Não, que eu te falei de se você tinha um tuto trampo. Ah, é. Profissionalmente. Aí o cara que jogou pra mim... Ele não te cobrava em tua academia? Não. Caramba. Aí depois disso eu me... Eu fui, porque tu falando, ah, tu nunca deu aula. Eu falei, não, fui o primeiro a me profissionalizar. Porque é o seguinte, patrocinador, eu sempre fui profissional. Quer dizer, o amador, na palavra já fala. O amador, ele ama a dor. Se você é amador, você vai sofrer. Caramba. Todo amador, é, todo amador que quer fazer tudo nas coxas, não quer fazer uma coisa direita, ele sofre. Vai sofrer, é. Entendeu? Pode chegar, mas vai demorar muito mais. Então eu sempre procurei ser profissional, cara. Eu sempre procurei ser um cara totalmente profissional. Tanto que a primeira... Os primeiros patrocinadores tinham um barra-gril. Na época, o cara, pô, pode comer aí à vontade. Eu falei, pô, irmão, comer ou comer em casa. Aqui o porquê queria um dinheiro. Aí o cara tá bom. Não lembro quando se fosse o seu contrário. Eu lembro na época, dois mil dólares. Quando eu tinha me pagado dois mil dólares, eu já... Aí a Tigheque, que era do Olivier, que é meu irmão até hoje. Meu irmão até hoje. Irmão. Os caras viram meu irmão. Porque eu sou o cara que eu sou assim. Eu tava todo mundo assim, irmão. Onde eu vou? Aí o Edu Olivier também, Tigheque, aquela moda de baile, lembra? De? Baile, baile da Hidonésia. Sim, sim, sim. E trazia roupa. Aí, pô, começou a me dar uma grana. Aí eu já fazia camiseta. Eu lutador. Eu já fazia camiseta, Tigheque. Aquelas... Pô, eu tenho várias frases maneiras que eu adoro. Sim, pra colocar na camiseta. É, tempo ruim o tempo todo. Quer dizer que era tempo ruim o tempo todo dos meus adversários. Isso é muito bom, cara. Terror e pânico. Aí tinha um pitbull assim embaixo. Terror e pânico. Isso aqui não é Disneyland. Isso aí é junto com o Cássio. O Cássio falava muito isso. Isso aqui não é para os moleques que iam treinar? É. Pô, imagina os moleques na época. Eu vendia 3 mil camisetas na época. Isso, porra, com... Nossa! Pô, eu sempre gostei de negócio. Porque meu pai... Isso que eu ia falar do meu pai. Meu pai falou o seguinte quando eu fui para o Rio de Janeiro. Ele falou... Cara, se tu for... Que eu queria que tu tomasse conta das lojas. Tu não quer? Da loja. Não quer? Meu pai é árabe. Então, tu tem que ser o melhor no que tu for fazer. Mas saiba vender. Porque tu não souber vender. É, não adianta... Ninguém vai comprar. Tu não vai poder viver. Tu não vai poder ter uma vida boa. Se você não entende que você é um produto também, você... Cara, eu nunca esqueci disso na minha vida. Eu sempre me tratei como um produto. Eu sempre falava, eu sou uma firma. Entendeu? O valismo aí era uma firma. Aí fazia as camisetas. Jiu-jitsu é um xadrez de corpo para pessoas inteligentes. Porra. Aí o Marcão da Bad Boy, Nair. Não sei se tu lembra. Pô, essa galera era... Pô, a Bad Boy era a marca. Nossa, velho. Aí eu fui na Bad Boy. Aí ele falou... Vai, gente, pode pegar a roupa que quiser. Eu falei... Pô, Marcão. Eu tenho roupa, irmão. Pô, queria uma grana, cara. Que eu preciso viver, cara. Preciso pagar os treinadores e tal. E ele falou... Quanto que é? Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Falei, cinco mil dólares. Falou... Agora em diante, tu é o atleta da Bad Boy. Fiquei doze anos na Bad Boy. Cara, que foda. Doze anos na Bad Boy. Era uma época, cara, que Bad Boy era a marca. Porra, não. Eu... E eu era cara da Bad Boy, irmão. Uma dessa parte. Porque eu sempre fui um cara muito... Eu nem sei, cara, como que eu evoluí tanto de lutador... Pra... Pra empresário. Porque eu realmente... Eu incorporo... São coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Aquele cara que nem eu falei do Renzo. Tocava o terror, irmão. Mas eu tocava o terror porque ia ter luta. Se não vai ter luta, eu... Eu não quero nem saber. Aí foi na época da Bad Boy. Nós arrebentamos na Bad Boy, irmão. Pode falar. Nós arrebentamos. O cara ganhou muito dinheiro, né? O cara vendeu muito. Não, eu também ganhei. Pô, meu irmão, porque é o seguinte. O negócio é bom quando é bom pra todo mundo. Você não pode ver... Olha o cara... Não, mas eu tô falando que ele vendeu muito, né, cara? Eu lembro que era uma... Arrebentou a Bad Boy. Porra. Acho que o Frota também era... Era, o Frota era. O Frota era o meu camarada, é. O Frota esteve aqui também. Ele vai pra lá, treinou. No mesmo dia que eu ganhei do Royce, o Frota lutou, cara. O Frota é o cara maneiro, cara.